11 PUC, o homem vira lata Sonhando em modo vida a nuca com verde e prata Perdi meu primo na boca fumando raca Viu os antinhos andar de tuca e assaltar de faca Mara na vila tão maluca, na acumulata Moço eu vou beijar sua boca e pular com a traca Mas miséria é coisa pouca, esses ouro é lata Breve nó brota na uva e faz frio com catra Diz que até espoide é mais, outra cinco prata Cancelaram o churrasco, tu viu o preço da alcatra Mas não te deixei na mão, foi no sacolão Sobe carne, moída e batata, salve bambata e Jorge Aragão Refleta na contenção, quem seja eterno enquanto breve Com a nossa espatida de wing leve Trouxe esse flow aqui, vê se serve Atividade nos excessos, irmão, primeiro paga quem se deve Eu sei, nos lugares descalços onde andei Mesmo sem dinheiro como eu gastei Mas hoje eu tenho estado só, estado só Mas tem, sendo seu amor, sendo seu rei Pode vir agora que eu cheguei Não tenho mais estado só, estado só Eu tenho olhos de valete, o zap na minha manga é como espada Vivendo em alguns amores que se transformaram em raiva Com lágrimas onde a saudade tem poder Trinta dias de veneno sem dormir, sem comer Então me ame do mesmo jeito que você fuma Faz uma, literalmente se não soma, suma Senhorita chuva, caprichos e relaxos Sai do por cima desses altos e baixos Mas o que eu desejo ainda não tem nome Tô num beijo lento que nem são no sal de clô Eis aí, o oxigênio que alimenta a alma e rabi Águas consagradas em seguida, palmas pra ti Quem confere o fere, cai aqui, cai aqui do mal Sempre irá partir sem falar tchau Não quero seu corpo, eu passo longe da tua perfeição A mesma perfeição que só tem em Mate ou Plutão Tem de cookie, de chocolate, ou picolé, pipoca doce Cadê meu massa? É que eu moro nas pradas da posse Me deu mó tosse, tá rolando verde alface Um doce é tipo se tá dupla fase Se ao menos, mano, meu fisco falasse Se tu soubesse, isso tudo aqui é só um desfaço E dá mó estresse, curto o mic disso e desce Mas demais, o primeiro rap a gente nunca esquece Moça, me ouça por favor, me ouça Eu sei que eu tenho agido errado Encontrei verdade sem mentira Eu vi, chorei nas tuas dores Eu senti, mudei alguns valores, mas não perdi O caminho de volta pra casa Eu sei dos lugares descalços onde andei Mesmo sem dinheiro como eu gastei Mas hoje eu tenho estado só, estado só Mas sei, sendo seu amor, sendo seu rei Pode rir agora que eu cheguei Pode rir agora que eu cheguei Não tenho mais estado só, estado só Eu sei, dos lugares descalços onde andei Mesmo sem dinheiro como eu gastei Mas hoje eu tenho estado só, estado só Mas sei, sendo seu amor, sendo seu rei Pode rir agora que eu cheguei Não tenho mais estado só, estado só